Maravilha, pode chegar mais, cadê o mais feio de todos, não veio? Ele tá fazendo uma plástica, depois que eu falo tudo aquilo É o Nino, brevemente vocês vão conhecer também, Brasil, vocês vão conhecer o cara mais feio do pagode brasileiro Faço não, rapaz, não é o meu irmão, faço não Você tá tudo bem? Tudo bem, parabéns a você pelo programa, viu? Valeu, obrigado É um prazer estarmos aqui, conte conosco sempre Beleza, muito obrigado, valeu mesmo, sem razão Obrigado pelo carinho Tá aí sem razão com a gente Pagode da melhor qualidade aqui Bom, no próximo bloco tem mais saia rodada Tem mais de Los Angeles Fica aí Tô te esperando De volta aqui pela TV Diário É o programa Flávio Barra que agora traz mais uma vez Trio Los Angeles Apenham essa nova dança Tô conhecendo o povo a Teu E tem que falar que descansa Mambo, 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 mambole Mambo, mambo, mambole Mambo, mambo, mambole Já é tempo de esquecer todas as amarguras Vem, vem provar comigo um pouco de alegria Não, isso não é fácil, mas vai dar certo Vem, vem, você participa da nossa festa Vai, esquecer de ver todos os problemas Não, não procure em nada que o atrapalhe Vem, vem, você participa da nossa festa Não, não procure em nada que o atrapalhe Vem, vem provar comigo um pouco de alegria Não, isso não é fácil, mas vai dar certo Vem, vem, você participa da nossa festa Vai, esquecer de ver todos os problemas Não, não procure em nada que o atrapalhe Vem, vem, você participa da nossa festa Vem, vem, você participa da nossa festa Vem, vai, vocês participam da nossa festa Vem, vem, você participa da nossa festa Obrigado, Filosórios de Bahia, valeu mesmo. Obrigado pelo convite, ó aqui o microfone passo pra você agora. Mas olha, vocês ficam, ficam ali com a gente. É, não sai não, aqui é festa, aqui é o programa Flávio Barra, é o segundo dia, é o segundo sábado. Com certeza, eu tenho certeza que você tá amando. Está em rodada, mais um Brasil. Alô, Rúmio da Lourdes, tá todo mundo querendo ir dar picado no raio. A peça de roupa que balança o Brasil é saia rodada. E que ninguém quer sozinha. Ela não vai mais de pússio nem de moto em raio, ela agora vai entrar na minha picado. Ela não vai mais de pússio nem de moto em raio, ela agora vai entrar na minha picado. Ela vai entrar na minha picado. Ela não vai mais de pússio nem de moto em raio, ela agora vai entrar na minha picado. Minha picada, minha grande, dá pra ela o que quiser. Vou logo avisando, ela só entra mulher, se ela não entra na frente, ela vai entrar por trás. E a pícara que entra, ela não esquece mais. Ela vai entrar na minha picada. Ela vai sentar na minha picada. Ela vai entrar 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 na minha picada. E a galera pode carnavar. Ela vai entrar na minha picada. 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 Mande um beijo pro Rio Grande do Norte, que é muito legal. Valeu mesmo. Sai, sai a rodada. Dando show de bola pra gente daqui a pouco. Tem marreta, planeta e ovelha negra. Tô esperando você. Todo o Brasil. Boa noite, boa noite a todo o Brasil aí. Porque é de agora sim. Agora vai, viu? Agora vai. Ovelha negra! E a ovelha negra já falou de amor de rapariga. E agora o assunto é amor de homens safados. E é o que nos falta nesse mundo. Muito homens safados. Senhor amigo! Passou a noite. E agora o dinheiro que você tinha? Você não quis me amar. Cadê o dinheiro que você tinha? Será que gastou? Será que gastou? Eu vou sair com o pau, eu vou sair com o André. Eu vou te botar no chifre na hora que eu quiser. Homem safado tem que respeitar a mulher. balancing. Você ainda fez? O velha negra pra você. O velha negra pra você... É... Amém. Música O que você tinha? Será que gastou alguma outra no bar? Agora eu quem vou sair, você vai ver como é Eu vou sair com o Paulo, eu vou sair com o André Eu vou te botar um chifre na hora que eu quiser Homem safado tem que respeitar a mulher Eu vou sair com o Antônio, eu vou sair com o José Eu vou sair com o Paulo, eu vou sair com o André Eu vou te botar um chifre na hora que eu quiser Como é que é? Homem safado tem que respeitar a mulher Agora eu quem vou sair, você vai ver como é Eu vou sair com o Paulo, eu vou sair com o André Eu vou te botar um chifre na hora que eu quiser Homem safado tem que respeitar a mulher Eu vou sair com o André 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 Homem safado tem que respeitar a mulher Beleza, ovelha negra Não diz isso da gente não É tudo safado, é um grande safado É não É Marretão? É nada É não né Marretão? Estava aqui mostrando Mostrando o que você fez O cofinho Esse aqui é outro que tem cara de safado É safado, o Marcel é safado Só um pouquinho só Fala, obrigado, valeu É um prazer enorme estar aqui com vocês Eu queria deixar um beijo bem carinhoso Para o fã clube da gente de Goiás Para o fã clube da gente de São Paulo E do Pará, um cheiro Eita, meu Pará Amo minha cidade maravilhosa, Belém Estou morrendo de saudade Obrigado, valeu mesmo Obrigado, um cheiro Não, mas peraí, não vai não Porque agora a gente vai encerrar com marreta, né cara Antes, antes Homem safado Homem safado Antes eu quero Oi, oi Tem que encerrar com homem safado Não, para com isso Olha só Você que tá aí no próximo sábado Às 10 da noite A gente vai estar junto aqui Com toda certeza na TV Diário Você de todo lugar Do Brasil Que tá assistindo a gente Acompanhando É apenas o segundo programa No próximo sábado A gente vai estar no terceiro Juntinho de novo Com toda certeza Às 10 da noite No sábado No programa Flávio Barra Fica com Deus Uma semana maravilhosa pra você E a gente encerra o programa de hoje Marreta e o Planeta Chega mais Todo mundo caindo no samba Essa e o Planeta É, 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 é da galera Veja, é, 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 é a galera É o segundo tempo. É o segundo tempo.